A beleza das dunas, a ciência tenta explicar que a areia dos lençóis vem do fundo do mar. Nas dunas, nada é igual. No formato de uma digital, só o mestre pode explicar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A ideia de fazer esse trekking pelos lençóis maranhenses surgiu muito rápido. E também tudo conspirou a favor. Foi muito legal isso, porque em questão de um mês, eu consegui fazer o que eu precisava fazer. Separar as coisas, organizar, ajeitar todas essas coisas da viagem. Então, tudo conspirou a favor. E eu não queria somente uma viagem turística. Porque os lençóis maranhenses é talvez um dos locais mais visitados do mundo. Um dos atrativos turísticos mais famosos do Brasil. Eu queria uma imersão, eu queria uma vivência. E aí, um dia, fazendo umas pesquisas aí que eu amo fazer pela internet sobre viagens e sobre desafios, eu descobri esse trekking e comecei a ler a respeito. Vi que se tratava de uma travessia dos lençóis maranhenses, mais ou menos 80 quilômetros a pé, passando por Dunas, passando por Oasis e tal. E eu vi ali o contato de um guia, Giovanni Coelho, que é nativo e credenciado ali pela região para poder fazer e guiar esse trekking. Fala, Giovanni. Boa tarde, cara. Tudo bem? Eu queria saber um pouco mais de informações aí sobre o trekking. Eu vi que tem camping também, trekking nos lençóis. Como funciona, cara? Você consegue me passar mais informações aí? Valeu, hein? Obrigado. Eu faço realmente, a pessoa fala aventureiro, porque caminhar nos lençóis é diferente, entendeu? É caminhar na areia. E aí, depois de ouvir o relato dele, depois de ouvir ele falando como seria essa travessia, aí eu não tive dúvida. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas não é tão simples assim. Acho que quando eu falei que tudo conspirou a favor, talvez tenha ali rolado algumas pedrinhas para os meus sapatos. Faltando 10 dias para a viagem. Pois é, eu peguei uma baita inflamação na garganta. Me derrubou. Eu fiquei 3 dias com febre. Tive que tomar anti-inflamatório. Fiquei assim, realmente acabado. E eu pensei por um instante em realmente que isso ia comprometer a viagem. Eu falei, cara, eu precisava estar 100% agora. Era para estar no auge dos treinos, fazendo caminhadas aí de 20 quilômetros aí de morro e tal, com peso nas costas, para conseguir estar no ritmo. E em cima da viagem acontece um negócio desse, quer dizer, eu fiquei completamente ali em dúvida. Eu não sei o que aconteceu, mas naquele momento foi onde tudo veio na minha cabeça, sabe? Tudo que eu passei nesse último ano. Veio muita ansiedade, veio medo, veio muita coisa, um turbilhão de coisas na minha cabeça. Por um segundo eu falei, cara, eu não vou mais fazer essa viagem, esquece. Eu não vou conseguir. Então, eu tive que colocar minha cabeça no lugar e falar, cara, vamos seguir esses passos. Vamos aqui tomar um anti-inflamatório, vamos tomar aqui as vitaminas que precisa. Descansa, come e que as coisas vão melhorar. E de fato, foi melhorando. E aí, quando eu já estava beleza, já estava bem melhor, me sentindo aí não 100%, mas estava ali um 95%. Eu comecei a organizar as minhas coisas aqui para a viagem, faltando um dia para a viagem. Peguei a minha mochila cargueira e, mais uma vez, a minha preocupação se voltou para o peso da mochila. Na travessia da Chaparra Diamantina, eu levei cerca de 20 quilos na mochila. Sendo que, pelo menos, 6 ou 7 quilos eram de equipamentos de vida. Então, eu acabei tirando algumas coisas da mochila e, no final, eu estava levando cerca de 12 quilos. Então, já deu uma melhoradinha. O trekking é um trekking considerado difícil. A gente está andando ali sobre areia, em média de 10 a 15 quilômetros por dia. E eu vi pelo descritivo ali que o Giovanni mandou que haveria um dia onde a gente andaria mais de 25 quilômetros. No outro dia, a gente andaria em torno de 18 a 19 quilômetros. Eu já tenho o costume de fazer caminhadas mais longas. Eu moro aqui numa região de serra, em São Paulo. Só que eu sei que na areia é um pouquinho mais complicado. Não é como você fazer uma trilha onde você vai levar uma bota ali que seja forte, seja resistente. Nessa travessia é diferente. Você não tem pedras pelo caminho, você não tem muito mato. Em compensação, você tem areia e água. Duas coisas que, em uma caminhada, pode dificultar muito. Depois de muitas tormentas, de muitas preocupações, o dia chegou. E a minha primeira parada seria a capital do Maranhão. A ilha Upaon Açú, ou Ilha Grande, foi fundada em 1612 por franceses. E em homenagem ao rei, Luís XVIII da França, ela foi batizada de São Luís. Mas logo três anos depois, em 1615, os portugueses foram lá e tomaram a ilha. Mas como nem tudo era festa para os lusitanos, em 1641, os holandeses foram lá e tentaram conquistar a ilha. Fazendo algumas melhorias, inclusive, em questão de mapas, em questão de engenho. Mas isso também não durou muito, porque em 1644, os portugueses foram lá e tomaram de volta a Ilha Grande, ou São Luís. E hoje São Luís é uma capital histórica, um patrimônio mundial pelo Unesco. E a gente percebe muito isso andando pelas ruas de lá. Porque a gente vê fácil aquela arquitetura portuguesa, arquitetura europeia, que é muito bacana e é muito bonito de ver. Não está tão conservado quanto a gente gostaria. Alguns casarões, sim, estão conservados. Mas a gente sabe que tem aí um projeto do governo, da prefeitura, para conseguir restaurar esses casarões. Então, são mais de 3 mil casarões pela cidade e tem aí um esquema das pessoas comprarem esse casarão para poder restaurar ele no padrão que ele deve ser. Então, os azulejos devem ser mantidos iguais, as pedras buscando manter as cores, manter o estilo. Isso é muito importante e que esperamos que em alguns anos a gente veja uma São Luís restaurada. Mas tu não tem mais aquele ferro da época, mas tem que trazer um ferro parecido. Tu não tem mais a pedra de joio, mas o piso vai ser da cor do mar. Então, tem que fazer isso. E isso, né? Essa influência europeia na cidade, os portugueses, holandeses, franceses, faz com que São Luís seja uma capital única. Encontrar essa cidade toda enfeitada para o São João, porque eu cheguei lá no início de junho, né? Que é exatamente onde começam essas festividades. E eu ainda fiquei sabendo que ficou dois anos sem ter essa festa tradicional no São João na cidade. Então, o pessoal estava muito eufórico. Todos os taxistas aí que eu pegava, o pessoal que eu conversava, estava todo mundo assim muito eufórico. A cidade estava muito bonita, estava toda enfeitada, estava toda iluminada. A galera realmente gostando de curtir novamente um São João. Parece que o governo ali fez um investimento alto esse ano. Parece que estipulou cerca de 60 dias de festividades pela cidade. Então, assim que eu cheguei, que eu comecei a circular ali pelo centro histórico, eu vi o quanto São Luís dá a importância para a cultura e para o folclore, para essa coisa bacana do São João. E a minha recepção também foi muito boa. As pessoas muito bacanas pela cidade. Todo mundo conversando, batendo papo nos hotéis, nos táxis, nos restaurantes. O pessoal muito empolgado com as festividades e recepcionando os turistas muito bem. Que é isso que eu achei muito bacana na cidade. Mas, infelizmente, o meu tempo seria curto para essa cidade. Eu ia ficar apenas esse primeiro dia. E no dia seguinte, eu já tinha que ir para a cidade de Barreirinhas, que fica a cerca de 260 quilômetros da capital. Mas logo que eu acordei no dia seguinte, eu acordei cerca de 6 da manhã, tomei o café da manhã e tal, e deu uma chuva, uma chuva bem forte. Apesar de que a gente via a claridade do sol nascendo ali, iluminando a beira da praia do Calhau, uma coisa muito bonita. E logo que a chuva passou, eu falei, cara, agora é hora de subir o drone e pegar algumas imagens por aqui, enquanto eu não pego o trânsito. E eu não tinha percebido. Eu subi o drone, fiz algumas imagens. Quando eu fui olhar isso, eu tinha testemunhado um dos fenômenos mais bonitos da natureza e não tinha percebido. Um arco-íris duplo. Eu acho que eu podia considerar isso aí como um bom presságio para o resto da viagem. E depois de uma viagem bem cansativa, de cerca de 4 horas e meia, finalmente eu cheguei em Barreirinhas. O distrito de Barreirinhas foi criado em 1871, mas a sua emancipação ocorreu somente em 29 de março de 1938. Acredita-se que o nome Barreirinhas surgiu devido às paredes de barro que formavam ali nas margens do rio, que eram ali ladeados por dunas de areia e tal. E aí o pessoal começou a chamar a cidade que tinha as paredes de barro de Barreirinhas. A cidade de Barreirinhas, que é uma cidade considerada pequena, fica ali às margens do rio Preguiças. Esse rio, que na verdade é quase que uma avenida, é uma outra avenida pela cidade, porque tem um tráfego de barcos muito grandes subindo e descendo o rio. Essa cidade, ela teve a sua expansão, vamos dizer assim, ela começou a crescer um pouco mais na década de 90, justamente pela questão das belezas naturais ali da região de Mandacaru, Caburé e inclusive, é claro, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E eu passei ali um dia muito bacana em Barreirinhas. Eu fiquei acompanhando os barcos subirem e descendo ali, como eu falei, como se fosse uma grande avenida aquele rio, que é um rio muito bonito, diga-se de passagem. A CIDADE NO BRASIL E à noite, eu fui conhecer pessoalmente o Guia Giovanni e a outra pessoa que até então não conhecia, que foi a Joseane, que iria nos acompanhar durante essa travessia. Tomamos uma cerveja à base de mandioca, que realmente é muito boa, chama-se Magnífica. E aproveitamos para, é claro, combinar tudo e organizar a viagem, como que seria feito, onde queríamos nos encontrar, organizar todas essas coisas, porque a gente acordaria cedo e aí sim, começaria a nossa jornada. E a gente foi subindo. subindo o rio, cerca de 40 minutos de barco, até chegar na região de Vassouras. A CIDADE NO BRASIL Depois, passamos pelo Farol Preguiças, numa área militar, ali na região de Mandacaru. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por fim, paramos em Caburé, uma região muito bonita, que fica justamente espremida entre o rio e o mar. E depois, admirar bastante, fazer uma bela refeição dessa península maravilhosa que é Caburé, a gente pegou mais um trechinho curto de barco, até chegar numa vila de pescadores. Que, aliás, é uma vila que tem se tornado muito famosa. Para os entusiastas de kitesurf, é um paraíso, que é a vila de Atins. Ali, de fato, a gente ia começar a nossa caminhada. Ou seja, Atins é a porta de entrada para os lençóis maranhenses. Atins, que deriva do termo Tupi, significa gaivota. E, juntamente com outro povoado, chamado Santo Inácio, tem cerca de 2 mil habitantes. E a gente atravessou esse pequeno vilarejo de Atins para chegar, de fato, na praia, para chegar no mar e, ali, iniciar o nosso trekking. A gente vem até aqui e a Lili encontra o mar, né? Nossa, mas... Forma um corredor aqui, né? Quase, né? É o período que a gente vem daqui a agosto. Agosto? É de caminhada... Quando a gente tem os campeonatos, então, deve ser que a gente vê o agosto, né? A gente tá aqui, ó. A gente vai comendo pra caramba, hein? E também é na época que a gente não tá aqui, né? Vou ter que voltar só pra comer o cajuí. E, depois de algumas horas de caminhada, a gente já chegou nas primeiras dudas dos lençóis marinhenses. Para conhecer os lençóis, eu adotei uma teoria. Deixei a ciência de lado e fui admirar a sabedoria. Fui encontrar na natureza a resposta pra tanta beleza nos versos da poesia. É, então, eles ficam defendendo o ninho deles, né? Esses aí, eles entram pra cima também. Tão chatinhos, crinqueirinhos. Sai daqui, seus peda-mãe. Seus pegadores de drone. E, é claro, a gente começa a andar, começa a fazer a caminhada e vem aquela dúvida, né? Será que eu consigo fazer essa caminhada? Será que eu sou capaz de terminar esse trekking? Como eu falei, eu tô acostumado a fazer algumas caminhadas, mas caminhada na areia é diferente. E caminhada na areia fina das dunas é mais diferente ainda. Eu falo que é dois pra um, né? Cada dois passos que a gente dá, a gente volta a um. Com a mochila pesada, a gente começa a se questionar se realmente é capaz de passar por esse desafio. Porque é um pouco diferente de montanha, aliás, um pouco não, é totalmente diferente de montanha. A montanha, ela exige fôlego de você. Ela é um desafio mais curto, porém, é um desafio mais intenso. Já os lençóis, né? Essa travessia longa, num deserto, que não chega a ser plano, né? Tem as dunas que a gente sobe e desce, mas é uma altimetria baixíssima. Você precisa ter resistência. Essa que é a diferença. Por outro lado, a gente também pensa, né? Eu também pensei, se eu não tentar fazer essa travessia, eu não vou saber qual que é o meu limite. Pode ser que eu fique muito bem, caminhe os cinco dias e queira caminhar mais cinco. Pode ser que eu não aguente. Eu também achei que eu meio que consegui fazer a travessia e deixar para de manter. Teve momentos lá que eu sofri absurdamente pra conseguir subir a montanha. E no final eu trouxe certo, no final eu consegui, eu passei por aquele desafio. E quando eu dei meus primeiros passos naquelas dunas, que eu comecei a ver de fato aquela beleza, aquela imensidão, eu falei, eu não quero mais sair daqui, eu quero continuar nesse trekking. Eu quero sentir cada vez mais a energia desse lugar aqui. E com calma, só curtir a viagem. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em 1981 e tem mais de 1.500 quilômetros quadrados. 1.500 quilômetros de areia, de lagoas, de vegetação rasteira. Cabe uma São Paulo dentro dos Lençóis Maranhenses. E uma coisa que eu acho sempre surpreendente é saber que as dunas e aquelas areias estão sempre em movimento. Tem mais de 7 mil anos que essa dança das areias e o vento criaram toda essa maravilha, avançando dia após dia. E o nosso primeiro pôr do sol foi uma coisa mágica, assim, foi inexplicável. Música 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 É uma sensação de agradecimento. Acho que é a única coisa que passou pela minha cabeça, porque olha só a oportunidade que eu tenho de estar no lugar daquilo. Música 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 Então eu acho que tem horas que a gente não precisa pedir mais nada. A gente já tem ali, a gente já é agraciado com aquela obra de arte da natureza. E após aí presenciar esse espetáculo da natureza, a gente seguiu para a nossa primeira parada, que seria o Canto do Atins, que é uma pousada em um restaurante com um redário, onde a gente ia dormir em redes, eu não estou muito acostumado a dormir em redes. O Canto do Atins é um local muito bacana e tem um camarão ali muito famoso, o Camarão de São Antônio. E não foi um dia tão cansativo em termos de caminhar, a gente andou ali cerca de 8 ou 9 quilômetros, mas no dia seguinte a gente ia começar cedo, por volta das 2 horas da manhã. Então a gente teve que aproveitar ali para repousar bastante. Mas quem será que começou com essa travessia? Eu sou um cara muito curioso, eu não me seguro em relação à história assim, eu quero sempre saber mais e mais e mais. E eu fui pesquisar e eu acabei descobrindo um autor chamado Adalto Franz. Esse cara que infelizmente eu não conheci pessoalmente, eu queria muito ter conhecido ele, ele mora em São Luís e ele tem me ajudado muito, me ajudou muito a escrever o roteiro para esse documentário, mesmo que a distância, ele me ajudou muito. E ele conta um pouquinho de como foi o surgimento dessa travessia. O que nós temos no conhecimento, o primeiro cara que começou a fazer essa travessia, foi um cidadão por nome José dos Banhos. Antigamente a mercadoria ia tudo de barco para Barreirinha, para Parnaíba e para Tutóia. José dos Banhos foi até o Porto do Alegre. Chegou no Porto do Alegre e ele botou a mercadoria toda nos cavalos, burros e jumentos e levou para Tutóia. E fez a travessia passando ali naquela região, Santo Amaro, até chegar na Tutóia. E ele foi pelas dunas, pelas morrarias. Então naquela época não tinha morador naquilo ali não, nada, nada e ninguém. E ninguém fazia esse percurso, ninguém se atrevia a encarar as morrarias de pés. E lá em Tutóia ele acabou namorando uma moça, José dos Banhos casou. Só que ele disse o seguinte, que ele queria vir morar numa região de muitas dunas, que ele ficou louco, apaixonado por aquela região. Que hoje é Santo Amaro, né? A moça disse, não, eu vou. Aí veio, casaram e vieram fazer a casa dentro das morrarias. Então, sendo assim, o José dos Banhos acabou sendo o primeiro morador da região de Santo Amaro, do povoado que hoje é conhecido como Santo Amaro, muito antes do Padre Amaro, que foi quem acabou dando o nome para a cidade. E aí chegou, né? O grande dia chegou, que era o dia temido, para dizer a verdade. Que era o nosso trekking de 26 quilômetros e que estava me deixando um pouquinho assustado isso no início, porque eu nunca tinha caminhado uma distância tão grande. 26 para mim era muito pesado, ainda mais em areia. E considerando um sol muito forte que eu sabia que ia ter, porque o céu começou a ficar cheio de estrelas na noite anterior, apesar da previsão do tempo estar mostrando chuva o tempo inteiro, né? A previsão do tempo, antes de eu sair de São Paulo, estava mostrando só chuva. Mas quando a gente chegou lá, é outra coisa, cara. Maranhão é Maranhão, é Nordeste raiz. E ali, chuva acontece, porém, é a maior parte do dia sempre com sol. E aí, mais ou menos por volta das duas horas da manhã, né? O Giovanni acordou a gente. E eu não sei o que aconteceu, se foi um pouco de ansiedade por saber que aquele era o dia mais pesado que a gente iria enfrentar. E eu sei que eu não dormia absolutamente nada. Eu não sei se foi a falta de costume em dormir em rede. Eu não sei se foi a preocupação em carregar as baterias, que eu tive que deixar carregando a bateria do drone, carregando a bateria da câmera. Eu sei que eu esqueci só de carregar as minhas próprias baterias. E eu não dormia absolutamente nada. E quando fui duas horas da manhã, eu já estava com o olho aberto, vamos dizer assim. Enquanto eu planejava essa viagem para os lençóis, logo que eu decidi que ia fazer realmente essa viagem, veio na minha cabeça a tentativa de uma foto. Eu queria fazer uma foto diferente. Como eu sabia que ia ter uma caminhada noturna, eu falei, por que não tentar uma foto com as estrelas e as dunas, ou as areias dos lençóis? E eu gosto de me colocar esses desafios. Então eu falei assim, cara, eu acho que é uma grande chance para eu tentar fazer essa foto. Por que não? Eu acho que é uma foto diferente. Eu comecei a perceber o quanto isso era diferente. Eu nunca tinha feito uma caminhada daquele tipo, um trekking noturno, com as estrelas. Os passeios turísticos normais, eles não vão te trazer esse tipo de experiência. Tem uma paisagem assim sensacional. O sol ia nascendo, a gente conseguia cada vez ver mais ao nosso redor e presenciar aquilo é uma coisa inexplicável mesmo. E aí a gente continuou caminhando, caminhando e caminhando. Estava no máximo a 100 metros de distância do mar e a gente começou a ser devorado pelos mosquitos. A gente estava servindo de alimento para os mosquitos. Ali começou a ficar um trecho um pouquinho complicado. Estava um calor e já estava caminhando quase quatro horas. Então o cansaço começou ali também a pegar um pouquinho. O sol já tinha nascido, já estava praticamente claro. A gente começa a avistar uma cena não tão bonita. A gente começou a deixar o paraíso para trás e ver uma coisa muito triste. Saber que realmente o ser humano está acabando com esse mundo. A gente começou a presenciar muito lixo pela praia. Mas muito, muito lixo por toda a extensão. A gente foi caminhando ali quilômetros e quilômetros e só vendo garrafa plástica, chinelo, sapato, resto de roupa, pneu. A gente viu de tudo naquela areia. A gente não sabe muito como resolver porque aquele lixo não necessariamente é de lá. Aquele lixo provavelmente não é brasileiro, para dizer a verdade. Pode ter sido uma garrafa que o cara jogou na Indonésia. O cara jogou essa garrafa no Japão e aquele lixo veio parar lá. Então é um negócio que é um problema mundial. Não é um problema daquela praia específica. Até eu comentei com o Giovanni e falei cara, mas não tem um mutirão e tal para ajudar na limpeza? Ele falou, cara, tem. A gente já chegou a fazer alguns mutirões aqui de limpeza com os guias, com várias pessoas, cara, do ICMBio e tal. E no dia seguinte está tudo igual. Não tem como. O mar ele traz essa coisa. E é muito triste a gente saber que até esse momento é um problema sem solução. Teria que tomar algumas atitudes para de repente daqui a 10 anos ou 20 anos tentar controlar isso. mas sinceramente eu não vejo muita saída. E aí o sol já começou a subir, subir, subir. A gente foi se afastando cada vez mais da região costeira do mar e entrando para o meio do parque para o meio dos lençóis maranhenses na região das dunas. E aí começamos a sentir ali e subir algumas dunas e aí o calor começou a apertar. E aí E aí A medida que a gente foi entrando mais na região das dunas, também foram aparecendo as primeiras lagoas. A imagem que todo mundo tem dos lençóis maranhenses é aquelas dunas com aquela lagoa verdinha ou azul e tal, e que é uma coisa muito bonita. Mas a gente começou a ver algo diferente, algo que eu também não esperava, que além das lagoas bonitas, a gente via as famosas lagoas furadas. O que são as lagoas furadas? Elas são aquelas lagoas que com o período de chuva, essa época de junho, julho, agosto, por aí, é uma época de chuvas naquela região. Então, é onde as lagoas estão mais cheias. Quando essa lagoa sobrecarrega, vamos dizer assim, ela rompe a parede de areia da duna que segura a lagoa. Então, aquela água toda se esvai e aquilo fica uma lagoa furada. Algumas com uma vegetação seca, árvores secas, troncos secos, todos retorcidos ali por baixo. Então, acaba ficando uma paisagem muito bonita, de um certo modo. Não tem aquela beleza da lagoa perfeitinha, mas tem uma certa beleza também. Quando chegou por volta das oito e pouco da manhã, a gente já tinha caminhado quase 20 quilômetros. Então, só que agora a gente estava começando a entrar em uma região de dunas, ou seja, mais subidas e areia mais fofa e um calor muito maior. Ou seja, nosso ritmo começou a diminuir um pouco. E aí que a gente vê o quanto que o perrengue meio que une as pessoas, né? Porque eu tinha acabado de conhecer o Giovanni e a Josiane, né? Dois dias, praticamente, já conhecido eles. E, cara, no segundo dia a gente estava dando risada, arrastando o bico, um brincando com o outro, zoando com o outro, colocando apelido. E brincando como se a gente já se conhecesse há dois anos. E acho que isso foi essencial para que se tornasse um pouco mais leve esse nosso trekking gigante aí de quase 30 quilômetros, que a gente fez no final daquele dia. E aí? Desce? Vamos lá! Caramba, essa aqui é inclinada, hein? Aê! Ai, caiu! Tirei para descansar, você acha que eu caí? Imagina! Você acha que eu ia cair ali, sentar? Essa aqui é puxa-puxa, hein? Cuidado aí! Olha a cor da água, cara! O que dá uma foto legal, hein? E nos últimos quilômetros ali daquele dia, o cansaço era geral. Como o próprio Giovanni falou, nesse dia até o guia sente. A gente já estava caminhando há mais de 10 horas, né? A gente já começava por volta às 12h30. Já era quase meio dia, né? Essas últimas quatro horas tinham sido muito difíceis. E além dessa dificuldade de caminhar nas dunas, na areia, a gente tinha que atravessar muitos riachos. Então, às vezes, com água aqui, na altura do peito, para a gente conseguir atravessar, isso deixava a perna mais pesada, o corpo inteiro muito mais pesado. A gente tinha que fazer uma força muito maior. Era uma exigência total. No oásis da Baixa Grande, vivem poucas famílias, né? Praticamente cerca de sete famílias ali, mais ou menos. E quando chega essa época das chuvas, eles ficam praticamente isolados ali. É porque é como se fosse uma ilha a Baixa Grande. Então, o acesso é muito difícil, é um acesso muito complicado. E depois da nossa longa jornada aí, 30 quilômetros debaixo do sol, nada fez mais sentido do que o nome Oásis. No meio do Mar de Dunas, um pontinho pequenininho, que era o Oásis da Baixa Grande. E logo que eu cheguei ali na Baixa Grande, acho que eu já me senti em casa logo de cara. É um local muito aconchegante, sabe? As pessoas recepcionando a gente muito bem, os moradores lá, os nativos. Tem um redário muito bacana, ainda com uma vista privilegiada. De um lado, a gente tinha visto das Dunas, do outro lado, a vista para o Rio. Então, acho que não tinha nada que pudesse ser melhor para a gente. Ainda mais uma comida maravilhosa, como foi ao longo de toda a viagem, em todos os locais. Mas ali na Baixa Grande, acho que esse local aconchegante fez total diferença para a gente. E aí, à medida que a gente foi descansando, foi deitando na rede, foi pegando esquema de como deitar na rede direito ali, né? Teve um tutorialzinho que rolou ali do Giovanni explicando para a gente o modo certo de se deitar na rede. Porque a gente não pode deitar igual banana, né? Como ele fala. A gente tem que ficar de lado na rede, né? Diagonal. Porque a gente não pode deixar o pé acima da cabeça, porque senão o seu sangue vai descer do pé para a sua cabeça e você não consegue dormir, ainda vai acordar com a perna formigando ali. Você não pode dormir muito reto, porque você vai pegar uma dor na coluna, a sua coluna vai ficar muito curvada. E a gente foi se recuperando e no dia seguinte a gente pôde dormir mais. A gente acordou ali por volta das 5 e pouco, 6 horas da manhã. E a nossa caminhada desse novo dia seria de mais ou menos uns 10 a 12 quilômetros até o nosso outro oásis. E para quem fez uma caminhada de 30 quilômetros no dia anterior, a caminha 12 era um passeio no parque, pouca quilometragem, pouco cansaço. E a nossa caminhada de 30 quilômetros no dia anterior, e a nossa caminhada de 30 quilômetros no dia anterior, E do nada uma baita chuva As malas prontas aqui Pra começar o terceiro dia A bolsa de hidratação A única coisa que não pode faltar Água E aí o arco-íris Nossa Que da hora Para conhecer os lençóis Tem que ter muito cuidado Tem areia movediça Tem camaleão camuflado Para o que é de turista Tem sempre perigo à vista Quando não fica atolado Aí você tem que levar na mão Pode ir que eu vou gravar vocês Tá indo Queria tomar cuidado Tô brincando Tchau 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 Isso aí, vamos deixando degraus aí, por favor. Não, não para não. Deixa um degrau para facilitar a minha vida. O negócio aqui é puxado. É, ela faz uma e-tai para estar subindo com um pé só. Olha, eu fico feliz por você ter acertado. Caramba! Aperta os lagos aqui só. Antes aqui tinha muito, estava lotado. Olha, estourou ali. Aqui afastou a lagoa e tem esse fundo. Nossa, bonito demais. E algumas dessas aí faz parte do passeio? Nossa, a lagoa. Rapaz, essas aqui faz parte do passeio, mas só o guia que pode tomar banho. Ah, é só o guia? É só o guia. Obrigado, viu? Eu vou voltar então, valeu. A minha máquina vai contar as lagoas dos turistas. A lagoa do turista é o quê? Dez quilômetros para frente, né? Dez a quinze. Dez a quinze. Meu Deus! E além do rebatimento da luz, do sol ali, aquele calor, os grãos da areia vêm com vento. Então, é como se fosse um esfoliante natural ali que a gente vai sentindo no decorrer da caminhada. Uma outra preocupação que eu estava tendo é em relação à minha hidratação. Porque começou a ficar um calor muito forte. A gente está com a mochila pesada nas costas. Então, eu tive que ir bebendo água, mesmo às vezes sem sentir sede. Então, esse que é um grande perigo, né? A gente às vezes não sente sede, bebe pouca água. Quando chega de noite, você está acabado. Aquilo destrói você muscularmente, né? Então, eu fui me hidratando ali a cada vinte minutos, a cada meia hora. Puxava um pouco de água ali, ia tomando bastante água. Tanto que eu sequei praticamente dois litros e meio de água só nesse trecho aí. E aí Vamos para o esquema destino, a minha aqui tem o lateral que está mais reforçado. Tem lá tábuas? Tá. A gente pode ir lá. É, acho que esse seu lado aí está melhor. É, mas tem que ter mais tábuas, eu tenho duas. Tchau. 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 E o nosso terceiro ponto de parada, o oásis da Queimada dos Britos, era já um oásis um pouco maior, com cerca de 30 famílias, porém talvez o mais distante ali, o mais isolado dos oásis que fica dentro dos lençóis maranhenses. Tchau. 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 famílias. Então, são realidades muito diferentes e que eu sempre gosto muito de ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Às vezes a gente pega peixe, às vezes quando pega muito peixe a gente vende. A gente pega assim, às vezes a gente vai pega de 20 quilos, 20 quilos pra gente vender e comer. Às vezes pega só pra comer. A gente não vende nem um quilo. Sim, sim. Tá certo. Principal a vocês. Tem o que comer, né? Se manter. Aí quando acaba eles vão procurar de novo. Quando tá na praia, dá na água toda. E que peixe que dá aqui? Aqui é o bimbo, é a traíra. E as coisas que pra gente é tudo muito simples, né? Uma farmácia, numa padaria, no mercado. Pra eles é numa distância muito grande. Às vezes tá isolado por conta das chuvas, dos alagamentos. E escola tem aqui perto? Como é que funciona? A escola é embaixo. Ah, embaixo? Em 10 minutos daqui tem a escola. Fica aqui na queimada. É, muito bem. Ah, pô, legal. É nove alunos que estudam. Não tinha não. A gente batei nos em cima da prefeita, que fizeram com o maior sacrifício mais que o velho. Aí teve essa pandemia. Sim, sim. Aí as crianças ficaram paradas, sem estudar de nada. Deu agora, assim, desde que começou a funcionar normal. Eu acho que todo turista deveria realmente abaixar a cabeça pra eles, sabe? Agradecer a eles por eles serem os guardiões do Parque dos Lençóis. Ela falou, ah, não é todo mundo que vem aqui falar com a gente, não. Os turistas passam aqui e tal, meio que não liga. Os moradores locais são eles que fazem a diferença, eles que cuidam. A maioria deles se tornam guias, né, porque conhecem muito bem a região, então acabam ajudando todos os turistas que vêm. Então a gente tem que respeitar muito e dar muito valor a essas pessoas que moram nessas regiões. O nosso quarto dia, a gente saía da Queimada dos Britos e ia até um outro povoado a cerca de 19 quilômetros. Mais um dia puxado pra gente. E a gente acordou por volta das três e meia da manhã, fomos ali, um belo café, muito bem servido pelo pessoal ali da Queimada dos Britos e a gente saiu, novamente, em uma caminhada noturna. E ali eu vi uma chance mais real de conseguir a foto que eu tanto queria da estrela com as dunas. Enquanto eu tava ali fazendo a caminhada, né, posicionando minha câmera e tal, eu fiquei imaginando uma coisa. Eu falei, cara, acho que esse mundo tá realmente virado de perna pro ar, porque a gente foi, o mundo foi evoluindo, na verdade, em questão de qualidade de câmera, qualidade visual, né, pra foto, sensores maiores, maior resolução, maior nitidez e essa busca gigantesca por qualidade com equipamentos ali de 100, 200, 300 mil reais pra que no final a maior parte do mundo visualizasse tudo numa telinha ali de 5 polegadas. e no momento que começou aquela blue hour que eles falam, né, que o sol ainda não raiou por completo, então foi aquele céu azul, começou a meio que tingir as dunas também num tom azulado, e foi uma das cenas mais bonitas que eu já presenciei, acho que na minha vida, ver aquele nascer do sol naquelas dunas. E aí eu comecei a clicar, comecei a clicar a foto atrás de foto e fazer imagens com o drone e eu comecei a perceber que realmente ali eu ia conseguir a foto que eu tanto queria. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E à medida que a gente ia andando mais, o sol foi subindo mais pelo céu e trazendo mais luz E a gente foi começando a admirar cada vez mais aquela beleza do nosso redor E a gente ultrapassou já o limite do distrito de Barreirinhas para o distrito de Santo Amaro E quando eu conversei com algumas pessoas em Barreirinhas e com o Guia também e algumas outras pessoas durante a viagem Eu percebi que existe uma certa rixa entre qual lado dos lençóis é mais bonito, o lado de Barreirinhas ou o lado de Santo Amaro Então acabou ficando algo que nem o Guia sabe explicar Acho que ninguém consegue falar, ah, tá o lado mais bonito Mas o Parque Nacional inteiro é lindo de uma maneira única E cada canto do parque tem a sua particularidade Então a gente aprendeu ao longo da viagem que não existe uma mais bonita do que a outra Existe uma mais diferente do que a outra E aí a gente começa a perceber, depois de ter caminhada dos quatro dias Foi um parque nacional gigantesco, com uma paisagem muito parecida em certos momentos Por questão das dunas, da areia, isso de coisa E como é importante a gente ter um guia bom, né? Alguém que conhece realmente a região É um cara que é nativo, um cara que é credenciado E o Giovanni foi uma escolha muito acertada, assim De poder contar com o trabalho dele, com um cara que conhece da história É um cara que a gente percebe que é muito querido pelo povo Por onde a gente passou, né? Todo mundo, em todos os oásis, nos locais que a gente passou ali Todo mundo cumprimentando, todo mundo batendo papo com ele Todo mundo querendo ir lá até ele conversar um pouco e tal Então isso eu acho que faz muita diferença A gente fez muita diferença, né? Durante o nosso trekking Esse aqui é mais fundo? É Vão na cabeça 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 E não dá pra me ver nada É um cara vid Hasan Então a cabeça Da cabeça Tira uma cabeça Tá begins a cabeça A cabeça Muita cabeça Se inscreva no canal. Durante a caminhada, eu acabei questionando o Giovanni em por que as pessoas não fazem o trekking ao contrário, né? Por que ninguém faz a caminhada de volta de Santamaro para Tinks, por exemplo? O Giovanni sempre falava que chegava lá em Santamaro, beleza, cada um pegava o seu transfer de volta para Barreirinhas e depois fazia novamente de Tinks até Santamaro. E ele foi muito enfático, vamos dizer assim, na resposta, porque ele falou Cara, se você for fazer o caminho ao contrário, você vai estar indo contra o sol, você vai estar indo contra o vento e contra as dunas Porque você vai ter que subir todos os facões, o que a gente chama, né? Quando tem aquela descira da duna, o pessoal chama de facão Todos os facões de dunas que você ia ter que subir, ia se tornar uma viagem cinco vezes mais cansativa Ou seja, você ia estar indo contra a natureza geral dos lençóis maranhenses E eu acho que o único que realmente teve capacidade de enfrentar o caminho ao contrário Foi o nosso querido Zé dos Banhos, que começou com toda essa travessia E aí, olha, parece que não consegue o boné voa da cabeça Fiquei andando uns dez minutos sem boné E Betânia é um povoado, assim, único, né? Não tenho muitas palavras para explicar porque fica ao redor ali do Rio Alegre E o Rio subiu muito com as chuvas recentes que tiveram por lá Então virou uma ilha, virou uma ilha, um povoado A gente só conseguiu chegar lá no restaurante, no cantinho da felicidade com barco, né? E para voltar para as dunas tinha que ser barco também para o outro lado E para qualquer lugar que você ia do povoado teria que usar um barco É o único meio de transporte ali, o barco ou o caiaque Mas é um vilarejo muito, muito bacana, é muito bonito por lá Ai, tá despeitadinha ali, ó, a Betânia Aí, cantinho da felicidade Felicidade Olá, tudo bem? Boa tarde Bom dia, né? Não é boa tarde, né? Bom dia Bom dia E a gente foi muito bem recebido por lá, sabe? As pessoas com um sorriso no rosto Todo mundo querendo fazer o melhor para ajudar a gente Para atender a gente da melhor maneira E assim, não querendo desmerecer nenhum outro oásis Porque fomos muito bem atendidos e comemos muito bem todos os que a gente passou Mas em Betânia tinha algo especial, assim, no ar, assim, daquele povoado Como eu falei, as pessoas recebendo a gente muito bem E as comidas lá, eu acho que eu nunca comi um camarão tão bom na minha vida Eu acho que eu nunca tomei uma cerveja tão gostosa na minha vida Como foi em Betânia, naquele povoado É uma coisa sensacional Ficou bom? Muito bom Muito bom E aí, à medida que o tempo foi passando, né? A tarde foi chegando, eu descansei, tirei um belo de um cochilo na rede lá E vai vindo aquele misto novamente na minha cabeça Que já aconteceu isso na Chapara Diamantina E voltou a acontecer ali nessa travessia Que é a sensação de você saber que está terminando Que está acabando Que a gente já estava no nosso quarto dia Que o dia seguinte seria o nosso último Era uma caminhada de apenas 10 quilômetros Até a cidade de Santamaro Que era o nosso ponto de chegada E vai criando aquela sensação boa e ruim, né? Boa por saber que eu estava concluindo Que um tiro de 10 quilômetros ali era tranquilo Praticamente já tínhamos concluído a travessia O que eu achava que era impossível há uma semana atrás E a tristeza por saber que está terminando Uma trajetória, uma jornada que foi tão fantástica em todos os sentidos E a tristeza por saber que está terminando E aí a gente foi para o nosso último pôr do sol nas dunas Pegamos o barco novamente Andamos ali cerca de, talvez, 5 minutos de barco Até chegar nas dunas Fizemos uma caminhada Para presenciar aquele pôr do sol maravilhoso por lá E aí parece que o trekking ao invés de cansar a gente Ele foi revigorando a gente Parece alguém mais força, mais vontade De continuar a caminhada E durante o trekking eu lembro de ter perguntado para o Giovanni Aliás, o Giovanni perguntou para nós Ele falou Pô, se vocês chegassem lá em Santa Mária E eu falava Cara, vamos fazer de novo? O que vocês fariam? E na hora eu fiquei meio assim Eu falei Cara, não sei Talvez Não sei Mas naquele momento ali Quando a gente estava indo para o nosso último pôr do sol Eu tinha pensado E eu virei para ele e falei Cara, você perguntou se a gente faria de novo o trekking, né? E dá dois dias de descanso E eu faço de novo Sem nenhum problema Sem nenhuma dúvida As nossas lindas morrarias De areias brancas incandescentes Invadindo nosso continente Que não para de andar E de onde vem tanta areia Será do fundo do mar Este mistério em parceria Do vento com a maresia Só o mestre pode explicar Formando o Parque dos Lençóis Vai trazer riqueza para nós Quando o turismo chegar A gente vai trazer riqueza Vem com a maresia A gente vai trazer riqueza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, esse não é um documentário onde eu vou dar dicas do que fazer, como ir ou como chegar a tal lugar. Esse é um documentário para falar da minha experiência, da minha vivência, de como foi conhecer as pessoas, de como foi fazer um trekking desse, né? É passar pelos lugares e sentir os perrengues que eu senti, as alegrias que eu senti. Eu gosto muito de mostrar como é importante a gente se auto-impor desafios, né? Para que a gente possa entender os nossos limites e se comprometer com isso, se comprometer a realizar, a passar por aquilo e concluir. Esse trekking não é uma viagem turística comum, então não dá para você ter esse conforto de falar não, vou só tirar uma fotinha ali e ficar de boa. Não dá. Você tem que concluir, você tem que passar por isso. E essa que é a grande maravilha de você fazer um trekking desse. Ele te traz experiências que você não vai ter em nenhum passeio turístico, como eu falei anteriormente. E se você quiser o conforto, você vai desistir. Você não vai conseguir concluir esse trekking. E eu acho que isso a gente consegue colocar até para a nossa vida mesmo. Vamos imaginar que a nossa vida é um trekking de 30 quilômetros num sol do Maranhão. Então a gente tem que ir para cima, a gente tem que estar preparado para aquilo. A gente tem que entender que vai sofrer, que a gente vai suar, que a gente vai cansar, que vai pensar em desistir, que a gente pode cair, mas que a gente precisa continuar. Não é só no trekking que a gente leva essa mochila pesada nas costas, na vida a gente também leva um peso muito grande. A gente vai pegando esse peso ao longo da nossa vida, a gente pega problemas que muitas vezes não são nossos, são problemas de outras pessoas. A gente vai acumulando aquilo e quando chega a determinado ponto, aquele peso é grande demais. A gente não consegue suportar. E aí a gente desiste. A gente desiste de tentar aquilo que a gente queria, porque é muito difícil, é muito pesado. Se a gente na vida ou no trekking, a gente ir buscando fazer de uma maneira que a gente gosta, se a gente for buscar viver sempre de uma maneira que a gente gosta, trabalhar com aquilo que gosta, tentar carregar o menos possível de peso nas costas, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E é isso que eu tentei fazer nesse trekking, eu tentei curtir cada momento. Eu tentei aproveitar e vivenciar e explorar o máximo que eu pudesse explorar, porque é isso que eu amo fazer. Agora eu resolvi buscar de fato aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu nasci para fazer. E tentar fazer cada vez mais, viajar cada vez mais para buscar essas experiências e poder contar essas histórias. Tchau, tchau. Amém E mais uma vez, a gente acordou bem cedo, tomamos ali um belo café e nos despedimos ali do povo de Betânia, sentido a Santo Amaro. Seriam ali os últimos 10 quilômetros a serem percorridos. Olha lá, não é os Guará vermelhos ali? São vermelhos. É. Mas é claro, a gente não poderia deixar de aproveitar uma última lagoa e talvez ali uma das lagoas mais bonitas que a gente já viu. Mas tudo bem, eu aprendi que não pode falar que é a mais bonita, mas talvez uma das mais diferentes que a gente viu durante todos os 5 dias de caminhada. Música 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 E ali a gente fez uma parada de mais ou menos uma hora, onde eu deitei ali na areia, fiquei só brisando, pensando na vida. E o Giovanni também ficou ali no alto da luna descansando, a Josiane ali curtindo a lagoa e naquele momento eu falei, eu parei assim de pensar em tudo ao meu redor e eu me concentrei a só ouvir o barulho do vento e da água, aquele barulhinho de água assim da lagoa. Eu até fiz questão de gravar aquilo lá para eternizar esses sonzinhos, que era só isso, era o vento e a água, eram os únicos barulhos que eu queria ficar escutando ali por um bom tempo naquele lugar. Música 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 E aí a gente foi caminhando, caminhando, subindo, descendo o duna e avistamos a cidade de Santo Amaro. Vimos a primeira antena da cidade, depois fomos vendo algumas casinhas e foi batendo a realidade de que realmente havia acabado a nossa jornada. Música Mas é o que eu falei, aquela sensação de que o cansaço físico acabou sendo pequeno, perto da satisfação que foi das experiências, fazendo esse trekking, né? Essa travessia das maranhenses, acompanhado das pessoas que eu estava, do Giovanni, da Josiane, na luz da lua, na luz das estrelas, no pôr do sol, no nascer do sol, conhecendo outras pessoas, foi uma experiência que não tem como descrever. Isso eu vou levar para o resto da minha vida, você não tem a dúvida. Música Música E o que mais me surpreendeu foi que, como eu falei, o meu desafio que eu mesmo tinha colocado era de fazer aquela foto das estrelas com a areia ou as dunas ali nos lençóis. Mas depois que eu cheguei de viagem, estava ali mexendo nas fotos, verificando, fazendo uma seleção das fotos em casa, eu percebi que eu havia tirado uma foto ainda melhor, que era no momento onde um rapaz estava andando de bicicleta pelas dunas. E eu cliquei, eu vi, eu achei que ficou bonito ali a silhueta e tal, e o detalhe, e eu cliquei, mas quando eu fui olhar no computador e realmente interpretar aquela foto, eu percebi que é uma foto que diz muito e meio que dá a entender a ideia no geral de como é a vida, do que representa os lençóis maranhenses para as pessoas que estão lá. Então eu acho que essa foto, eu acho que acabou representando tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei. Eu acho que quando eu olho essa foto, eu vou lembrar exatamente desse treco que eu fiz. E aí E aí E existe um nome que eles deram ao logo. a foto em micro dos anos para as pessoas que moram ali nos lençóis maranhenses, que viajam de um ponto ao outro e fazem essa travessia com frequência no caso dos guias... essas pessoas que mais vivem nas dunas do que, de fato, nas próprias casas... Essas pessoas são conhecidas como os filhos da areia. E eu penso e eu acredito que, pelo menos durante esses cinco dias, durante essa jornada, eu também fui um filho dessas areias. Esse é o cara mais chato, e esse é o da mulher mais chato. Um brinde para o final. Galera, obrigado. Eu que agradeço, né, pô? Isso foi muito demais. Você não pode chorar com saudade do dia. Amanhã vai estar todo mundo chorando, um com saudade do outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.